Bom dia a todos, vamos dar início ao nosso segundo dia do Seminário Baixa Visão no Contexto Escolar. Pode iniciar, professoras. Bom dia a todos, espero que tenham passado bem, que o que foi passado ontem tenha sido de bastante relevância para vocês, né, para poder estar ajudando os alunos de vocês e a quem vocês vierem atender ainda, né, com baixa visão. Ontem nós falamos um pouco dos recursos, né, que podem ser, beneficiar essas pessoas. Então, nós temos os recursos ópticos e os não ópticos, né, então os ópticos, como eu mencionei ontem, são recursos que ampliam, né, a imagem, que vai dar uma magnificação melhor. Então, pode ser prescrito pelo oftalmo, né, que algumas, igual ao telescópio, que necessita de uma ampliação mais específica, um teste. Então, assim, às vezes, o telescópio é esse que está na mão da pessoa, esse pequenininho. Ele necessita de um treinamento, então o oftalmo, ele vai prescrever e o professor da sala, que estiver atendendo esse aluno da sala recurso, né, ele vai fazer os testes e treinar com ele, né, porque, assim, ele, a pessoa com baixa visão, ela necessita identificar qual é a distância certa, como que ele vai posicionar, é no melhor olho, então, qual a distância que ele vai utilizar esse recurso do quadro, para fazer uma cópia do quadro. Ele tem que ter, trabalhar o movimento do binóculo, posicionando ele para que não traga desconforto, não traga dor de cabeça, posteriormente, mal-estar como náuseas. Então, tem pessoas que vão conseguir se adaptar e outras não, né. Foi, a gente comentou ontem, a questão de fazer os testes. Uma coisa que tem que se observar muito, qual que é o campo de visão que essa pessoa tem, para poder ver se é favorável ou não para esse recurso que está sendo utilizado, apresentado a ele. Então, ele tem campo central, campo periférico, tem escotomas, então, tudo é testado. Então, para uma pessoa que tem a mesma patologia, não vai dar certo. Então, pode ser que dê certo para mim, que tem um glaucoma, e pode ser que não dê certo para outra pessoa que tem glaucoma, porque, às vezes, o meu campo é mais aberto, o da outra pessoa, ele já está com o campo mais fechado, vai estubular, então, não vai vir de encontro esse recurso. Então, ontem nós apresentamos a lupa de pedra, que, igual eu falei, é um recurso muito bom, não é muito caro, né, a família, às vezes, consegue estar adquirindo, mas tudo tem que ser testado. Então, o centro que atende, a pessoa que está atendendo, tem que ter esses materiais para poder fazer os testes. Pode passar. E, depois, nós temos os recursos não ópticos, né, que eles são, para poder ter algumas adaptações no dia a dia dele. Então, são pequenas modificações que a gente vai fazer num ambiente que ele esteja, o aluno, para que tragam conforto. E essa adaptação, ela pode tanto ser juntamente com o recurso óptico. Então, ele pode estar associado. Então, eu posso associar vários recursos para trazer um conforto para esse aluno. Então, eu posso utilizar uma lupa e vários recursos não ópticos. E esses recursos ópticos, nós podemos classificar ele, mais ou menos, em quatro estáticos. Por exemplo, a iluminação. Eu tenho que atentar se a iluminação do ambiente está favorável ou não. Então, é um aluno que necessita de maior iluminação? Vamos supor, uma catarata que traz uma visão mais turva, uma opacidade na visão. Ele necessita de uma luminária. A gente sabe que a maioria das pessoas que têm catarata, não é todas, porque cada um enxerga de uma forma e tem uma condição. Mas, por ter essa visão mais turva, mais embaçada, a luminosidade direcionada no material vai favorecer com que ele enxergue melhor. Então, foi o que a Angela ontem comentou. Utilizar a luminária na mesa, projetando a luz por trás do aluno ou na lateral, diretamente no material. Porque vai ajudar esse aluno. Sentar abaixo de uma luminária ou ao lado de uma janela também vai favorecer essa pessoa que tem a necessidade de uma iluminação maior no material dela. Ao contrário, por exemplo, a gente pode observar também a questão da iluminação, pessoas que têm fotofobia. A fotofobia é a sensibilidade à luz. Então, ela não consegue se adaptar a um estímulo maior de luz. Então, ela fica fugindo ou coloca a mão na cabeça para tampar. Fica franzindo a testa para tentar ter uma fuga. E aí, o que a gente tem que fazer, então? Esse aluno tem que sentar entre as luminárias, longe da janela, longe da porta, num lugar mais afastado, mais escuro da sala, mas sempre observando a distância que ele tem que estar do professor e do pago. Então, outro recurso que a gente pode usar para melhorar um pouco essa questão do ofuscamento é o boné, que é um acessório. Ou uma viseira, para às vezes não quer usar o boné, é mais fácil uma viseira, porque ela vai conseguir tampar, se você colocar a mão, ele já tampa um pouco essa luminosidade e favorece a pessoa para poder estar enxergando. Outro recurso que a gente pode estar utilizando é o contraste. Pessoas com baixa visão necessitam de ter um contraste maior, porque tem patologias que ou traz esse déficit na questão das cores, ou ele tem uma visão mais, como se devesse, as coisas muito clarinhas, então tudo que é mais forte é melhor. Então, é igual tem o exemplo aí, as caixinhas coloridas, ou então a caixinha amarela com listra azul. Então, ela vai trazer um contraste melhor. A caixa laranjada com as listras azuis também. Então, isso traz, por exemplo, preto com branco, amarelo com azul, amarelo com preto, vermelho com azul. Então, tudo que traz um contraste vai favorecer. Por quê? Vamos colocar aqui, igual eu comentei ontem. Uma pessoa que tem retinose pigmentar, ela está num nível mais avançado, não consegue identificar muitas cores. Então, tudo que é mais colorido, mais forte, vai trazer um conforto para ela. Adaptações também na casa. Ele vai colocar a geladeira que é branca numa parede branca. Toda hora aquela criança passa do lado e esbarra na geladeira. Por quê? Porque ele não está vendo a geladeira. No caso, ele está vindo em direção a ela, não identificou. Então, o que pode ser feito? Passar uma fita vermelha ou preta na geladeira, coloca um pano de prato vermelho, de pendurado na porta, porque toda vez que ele estiver aproximando, ele vai identificar que ali é a geladeira. Na hora que vai se alimentar, a mesa é branca, o prato é branco. Ele não consegue diferenciar aonde que termina e começa o prato. E aí a comida vai começar a cair nas laterais. Então, vamos colocar, então, o prato é branco, vamos colocar um forro vermelho, um EVA vermelho ou preto, porque vai trazer este contraste e facilitar para que essa criança, essa pessoa, esse adulto também, possa se alimentar de uma forma melhor e porque traz um conforto para ele, porque logo termina e fala assim, nossa, mas eu não dou conta. É igual a questão de pegar o copo transparente. Eu sempre esbarro, eu sempre quebro as coisas. Por quê? Porque o copo é transparente. Ele não tem visão de contraste, ele não vai conseguir identificar. Ele vai ir tentando pegar e ele vai vazar, ele vai passar a mão de uma vez. Então, copos coloridos facilita também a vida dessa pessoa. Então, está vendo que o contraste, ele é tudo na vida dele. Então, tanto na questão escolar, quanto no dia a dia, na vida prática dele. Então, fazer essas adaptações e orientar a família. Para ela que não fala assim, ah, esse menino é muito desastrado. Ele derruba tudo os copos, ele quebra as coisas, ele esbarra muito nos locais. Então, o contraste vai facilitar muito, fazer essas adaptações em casa para que passe a ter mais conforto, né? A outra questão é as ampliações. As ampliações, como foi mencionado ontem, tem que se fazer um teste antes de fonte para ver a necessidade. A gente, muito quando fala assim, baixa visão, vamos ampliar, né? Vamos ampliar tudo isso porque o menino vai enxergar tudo. Mas nem sempre é assim. Então, vamos ter que observar qual que é o campo de visão dessa pessoa, qual é a questão da acuidade visual, se ele vai enxergar com nitidez ou não, se necessita de contraste ou não. Porque se ele tem uma retinose pigmentar com uma visão tubular, que a gente fecha o olho e vai ver só nesse orifício, vocês vão perceber que se eu ampliar a letra, ela vai fugir do campo. Então, eu vou reduzir, né? Como eu falei ontem, para que ele possa ver dentro do quadrante de visão que ele tem. Porém, eu tenho que ver, testar essa redução para ver. Ele vai enxergar com nitidez a fonte 14? Ele vai enxergar com nitidez a fonte 8? Já chegou casos de pessoas com visão tubular que tinham uma boa acuidade visual, não tinha, vamos supor, miopia nem astigmatismo, né? Para interferir e via fonte 9. E aí é uma letra bem pequenininha que ele conseguia entrar dentro do campo de visão dele e ele fazer a leitura desse material. Então, e tem casos de pessoas que têm que ampliar um pouco mais, né? Fonte 24, fonte 32. E aí a gente vê, necessita de contraste? Ah, então vamos colocar, então, a fonte 24, Arial 24, mas vamos pôr negrito. Aí vai trazer um conforto melhor para ele. Mas tudo isso são testados. Então, o caderno de fonte que a gente tem, a gente coloca, por exemplo, fonte, vamos supor, fonte 24. Então, é Arial 24, simples, Arial 24, negrito. Arial 24, expandido, porque as letrinhas são mais espaçadas um pouquinho. Então, a gente tem que fazer vários testes para chegar à conclusão de uma fonte. Que se vai trazer conforto ou não para essa criança. E se a fonte for muito grande, aí já não é mais funcional para o dia a dia daquela pessoa, né? Então, vamos mencionando. Fonte 72, 75. Ele consegue enxergar? Sim. Mas aí já é funcional? Não. Porque vai ser uma leitura lenta, uma leitura muito demorada, né? Ele não vai conseguir compreender o conteúdo todo, porque ele vai ficar lendo letras ou palavras isoladas. Então, já não é viável. É fazer aquele processo de conscientização, né? Que ele não vai utilizar mais a leitura tinta e passar para o braile. Porém, ele não vai deixar de usar a visão dele. Ele vai poder utilizar essa visão funcionalmente. Então, ele está em uma estimulação visual, pode ser trabalhada a tinta para que ele enxergue, para que ele trabalhe limite, para que ele consiga ver que distância que ele vê de longe. Ele vai usar essa visão se tiver uma letra maior em um lugar, então ele consegue ver desenhos. Então, assim, é mostrar para ele que, em outro contexto, ele vai utilizar essa visão, sim. Mas lá na sala de aula, o braile vai ser melhor para a vida dele. E aí, é trabalhar essa consciência visual, trabalhar toda essa parte psicológica para que ele compreenda esse processo. Alguns aceitam, outros nem tanto, né? E aí, é cada passo. E os acessórios? Os acessórios são o caderno pautado, que é esse daí. Então, tem pautas, diferentes tipos de pautas, né? Pautas com espaçamento e meio, com espaçamento de dois, só com a linha fina, com espaçamento dois, duplo, com a linha reforçada. Caderno para pessoas com baixa visão, mesmo que ele não tenha necessidade de ter essa linha mais reforçada, né? Grossa, o espaçamento maior, mas procure comprar cadernos com pauta preta, com linha preta. Minha filha, ela tem só miopia e astigmatismo, mas o grau dela é um pouco maior. Todos os cadernos dela, na fase escolar, eu sempre comprei com linha preta, para facilitar. Então, a gente tem que buscar um conforto, né? Porque aquela linha azul, ela é muito clarinha. Então, assim, por mais que a pessoa com baixa visão, ela tenha uma baixa visão leve, mas com o decorrer, se eu estiver fazendo uma cópia, ele está esforçando para manter a escrita na linha. Então, vamos facilitar caderno para pessoas com baixa visão, mesmo que não tenha que ser esse produzido, que a gente fornece a pauta e xeroque em caderno, né? Porque a gente não tem onde comprar, mas o que necessita da linha normal, linha preta, é melhor. Caneta de ponta porosa, né? Ela é muito útil, eu falo que a gente tem que ter, todo professor que atende, aluno com baixa visão, ele tem que ter uma caneta de ponta porosa na bolsinha, porque por mais que faça a ampliação do material, os sinais matemáticos, os assentos, a acentuação, a pontuação, não amplia de acordo com o texto, né? Então, porque eles são menores. Então, o professor, ele com a caneta, ele pode reforçar, por exemplo, sinal de mais, de menos, né? De raiz quadrada e tudo mais. Então, ele vai facilitar a vida dessa pessoa, né? Então, você vai observar, ampliou o material fonte 24, mas os sinais, eles ficaram menores. Vai e reforça, se o aluno não estiver vendo. Então, contornos, né, de desenhos, aqueles desenhos finos, passa o pincel contornando, para que ele possa identificar melhor os limites, para poder fazer, né, sem muito esforço as atividades. A gente tem o lápis, que tem o grafite mais reforçado, que é o 2B, 3B, 4B, 6B. O 6B, ele é bem forte, né? Então, assim, é para pessoas que necessitam de um contraste maior, porque na hora de apagar é meio ruimzinho. Mas, facilita muito também, porque você percebe a dificuldade da criança quando ela começa a utilizar o lápis normal, e ela começa a reforçar as letrinhas. Aí, ela fica passando por cima para reforçar. Aí, vai escrever de novo, fica passando por cima. Então, ela fica reforçando as letras. Você oferece um lápis 3B, 4B, vai trazer um conforto muito grande para ela, porque vai trazer o contraste. Essa primeira figura, a pessoa, ela está usando a prancha de plano inclinado para a leitura. Então, está vendo que a pessoa, por exemplo, se ela tem uma visão central, vai facilitar a visão superior dela, para ela estar lendo. Então, o posicionamento é muito melhor, traz um conforto na questão da coluna da pessoa. Ele está utilizando um material amarelo em cima do texto, que chama tiposcópio. É para pessoas que têm dificuldade de segmento de linha, ou que a folha, por ser branca, traz um ofuscamento na visão muito claro. Então, vai trazer, diminuir um pouco esse contraste, esse ofuscamento da visão, e trabalhar o segmento de linha. Então, ele pode ir descendo o material, de acordo com o que ele vai fazer na leitura do texto. Esses aí que eu falei, então, foi a mesma coisa. E tem também uma prancha de apoio. Não coloquei aí, mas ela também é muito útil. As pessoas que aproximam muito do material, então, às vezes, é mais alta, a mesinha pequena, não tem a mesa inclinada, fica com a posição errada. Então, se você, por exemplo, coloca um isopor, parte ele no meio, coloca, cola ele, e coloca um papel cartão por cima, preto, você vai elevar esse material. Então, vai trazer um conforto para essa pessoa. Então, a gente tem que tentar elevar o material para posicionar a pessoa bem, para que ela não fique sentindo desconforto e dor no final da aula, ou durante a atividade que ela vai fazer. Até aí, alguém tem dúvida? Ou posso passar para frente? Acho que não, né? Então, vamos embora. Quais adaptações podem ser feitas, então, diante de algumas situações que foram apresentadas? A gente pode observar aqui, por exemplo, na primeira figura, nós temos a condição normal, a girafinha no tamanho médio. Na segunda, a pessoa, ela tem perca de campo central. Então, ampliação, em razão de comprometimento central, ela se tem, poderá fazer o quê? Ampliar um pouco o material, deixar o material um pouco com as letras maiores, ou o desenho maior, porque ela vai conseguir sair daquele centro e observar as laterais. E aí, ela, posicionando a cabeça, ela consegue perceber todo o material. Porque se o material que for apresentado for muito pequeno, vai entrar no campo de visão que está prejudicado. Então, a gente amplia para que ele possa observar as laterais. Tá? Ampliação, em razão de comprometimento de diversas áreas. Então, é os escotomas que a gente fala, né? Pessoas que acontecem muito, que teve descolamento de retina e teve que fazer laser. Então, aqueles pontinhos que fez o laser, você, às vezes, tem algumas preguinhas. É onde que dá as manchinhas no campo de visão. Ou, por exemplo, toxoplasmose. Também pode ocasionar essas manchas no campo de visão. E isso incomoda, porque tem crianças que começam a fazer a escrita, pulam a palavrinha, escreve normalmente. Chega naquele campo que está o escotoma, ele pula novamente a palavrinha e continua. Então, a gente tem que saber observar onde que está aquele escotoma. Por exemplo, a gente pode pedir para colorir um material e não movimentar o material, deixar ele paradinho. A gente observa que ficou as manchinhas certinhas no campo de visão. Então, por exemplo, eu sei que no meu olho direito eu tenho uma manchinha superior e depois uma logo abaixo. Então, eu sei que o meu centro, ele está liberado, né? Eu só tenho uma manchinha em cima e embaixo. E eu vou aprender a posicionar a minha cabeça, movimentar, para que eu perceba todo o material. Então, o escotoma, ele é um pouquinho mais difícil até identificar aonde que está essas manchinhas no campo e a pessoa que tem, ter a consciência de onde são elas para que ele movimente a cabeça ou o material para perceber tudo que está sendo apresentado e não ficar para trás, né? Palavrinhas e esquecer de observar. Pode passar. Redução em razão de comprometimento de visão periférica. Então, foi o que eu falei, ele tem uma visão tubular e aí vai reduzir o material para caber dentro daquele campo de visão que ele tem. Então, o material vai ficar reduzido e se for um material muito extenso, ele também não vai conseguir, porque vai ter que movimentar bastante a cabeça. Então, se tiver condição de diminuir o campo também, por exemplo, do texto, em vez de ele ficar a folha inteira, vamos reduzir um pouquinho mais e para que ele possa compreender se as linhas não ficarem muito grandes. Então, seria uma adaptação que vai favorecer a pessoa que tem visão de campo tubular. Desvio da imagem em razão de comprometimento lateral. Então, às vezes, um trauma pode ter comprometido uma parte da visão, né? Ou superior, inferior, nasal ou temporal. E aí, vamos colocar que a pessoa perdeu do meio para o nariz, né? Nasal. Então, eu sei que essa lateral que ele consegue enxergar. Então, eu vou posicionar todo o material na lateral direita para facilitar a pessoa, para que ela não fique movimentando muito a cabeça. A gente vai posicionar e facilitar. Outra coisa que tem que observar também é o ponto de colocar que a pessoa é monocular, né? Então, ela tem a visão somente do olho direito. Se eu posicionar essa criança na lateral direita da sala, isso vai também, por exemplo, para material e para posicionamento também na sala. Eu posiciono essa criança na lateral direita, o que eu vou fazer? Eu vou comprometer todo aquele campo de visão dela. Então, eu vou posicionar ela na lateral direita e o que ele tem que fazer? Ele tem que girar toda a cabeça para pegar o lado esquerdo da sala. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que posicionar a criança são as duas fileiras na lateral esquerda, porque ele vai utilizar o lado direito dele para enxergar todo esse campo e o lado direito para pegar um pouquinho do esquerdo. Está vendo como que facilita a vida da criança? Então, a criança bem posicionada na sala, ela tem um rendimento muito melhor. Então, você tem que observar qual que é esse campo de visão para que ela não perca informação. sentar na frente, ver que se ela é monocular, qual é o melhor olho, né? Eu tenho uma boa condição do meu olho direito e meu olho esquerdo não. Eu enxergo só um pouquinho. Então, eu vou posicionar mais na lateral esquerda para me visualizar melhor meu campo direito todo. Falando muito, né? Eu falo rápido, tem hora eu empolgo, que eu vou gostando, eu vou falando. Aumento do contraste e melhor definição de contorno. Então, aí, ó, uma pessoa que, vamos colocar, que tem uma catarata, né? Que tem uma visão turva. E aí, nessa imagem, a pessoa, ela tem, além de uma visão mais embaçada, né? Turva, ela tem ainda escotomas, ó. Então, se eu oferecer um material sem contraste, ela não vai perceber. Então, o que tem que ser feito? Eu falei lá, ó, vamos lá na caneta de ponta porosa, pega ela, faz o contorno na girafinha, vamos reforçar, né? Outra coisa também que a gente tem que se atentar, menos é mais. Vamos despoluir aquelas imagens que não tem necessidade. Então, se eu estou direcionando para que seja trabalhado conteúdo X, não precisa ter tanta coisa extra nessa imagem que ele não vai aproveitar, porque para ele confunde. Então, vamos deixar só o que é essencial para aquele aluno que vai ser apresentado. Então, tira as borboletinhas se não tiver muito efeito, não tiver muita função, né? Vamos deixar só o que é necessário para que ele possa absorver melhor aquela informação, né? Até aí... Deixa eu... Vamos passar para frente, acho que tem mais, não tem? Ah, nessa imagem, durante os cursos, a gente tem os óculos de simulação de patologia, que ele serve muito para, assim, até para as cursistas, ter uma noção de como que enxerga, e para a família, porque a família, muitas das vezes, a pessoa com baixa visão, ela sofre um pouco mais o preconceito, porque tem uma estética melhor do olho, não é aquele olho feio, né? Um olho normal, consegue locomover, consegue, às vezes, ler, e aí a família fala assim, é manha, não está fazendo porque não quer, não está lendo porque não quer, não quer sair na rua porque... Ah, é... Porque fica com frescura porque não quer ir. E não tenha consciência de que essa limitação causa essas dificuldades, né? Esses obstáculos na vida dela. Então, em alguns casos, a gente, por exemplo, pode oferecer o óculos para a família e pedir para ela executar uma atividade para que ela sinta o que o parente dela sente. Nessa figura aí, a professora, ela está... Ela tem só o campo periférico, está vendo que ela está fazendo colorindo atividade, e ela está girando toda a cabeça para enxergar só na lateral. Então, está vendo como que a posição muda? E aí, se o professor chegar e falar assim, corrija essa postura, olha, senta reto, o que vai acontecer? Vai impedir ela de utilizar o campo que ela tem. Então, a gente não corrige posição de pessoas com baixa visão. Deixa virar na cadeira, gira o caderno. Por quê? Porque ela está procurando o melhor ângulo de visão. Então, a gente não corrige postura de pessoa com baixa visão. Bom, a pessoa com visão periférica, ela tem aquele movimento de varredura, que ela vai fazendo isso aqui, ó, com a cabeça, para buscar o centro da visão. Então, a gente tem uma assistida, uma aluna, que ela anda o tempo inteiro girando a cabeça, fazendo esse movimento, ó. E aí, tem como corrigir essa postura dela? Não tem, porque ela está pegando do centro, da periférica para o centro, para fazer a varredura. E a mesma coisa, isso é na sala de aula. Então, a gente até pode auxiliar, porque para não ficar fazendo esse movimento o tempo inteiro, para não cansar, posiciona o material na lateral com aquela prancha inclinada, posiciona o material aqui, ó, ele vai conseguir estar enxergando no melhor ângulo dela, né, para fazer essa atividade. Está vendo como que isso é cansativo? Quem utiliza esses óculos, que já fez curso, relata que traz um desconforto muito grande, né, então tem gente que sente náuseas, tontura, não consegue executar a atividade, isso é momentâneo, né, a gente está fazendo ali só um pouquinho e tira o óculos. E quem fica o dia inteiro, né, o tempo inteiro, isso é permanente, então é bem complicado. até aí, eu acho que está bem explicadinho, né, vocês estão caladinho, mas se surgir dúvida, a gente, mas no finalzinho sobrar um tempinho, a gente fala. no processo da reabilitação visual, nós temos dois momentos, que seria a avaliação funcional da visão e a estimulação visual. Então, a gente faz primeiro uma avaliação de como que seria, como que essa pessoa enxerga e depois são realizados exercícios programados para estimular essa visão. Então, uma coisa que, assim, quando a pessoa com baixa visão está perdendo a visão dela, acha que tem que poupar essa visão. Não, eu não posso usar, vou guardar ela, deixar ela aqui quietinha, vou usar só quando precisar. E esse é o erro, porque se você não utiliza a sua visão residual, o cérebro entende que você não está enxergando. e aí ele para de mandar estímulo. Então, quanto mais você estimula essa visão, obviamente, com os exercícios corretos, sem forçar, a gente faz o relatório, encaminha para o oftalmo, o oftalmo, a gente tem um retorno muito bom, porque a gente passa o relatório para o oftalmo, o oftalmo sempre coloca assim, não, pode continuar, está tendo respostas positivas, então, assim, a gente tem uma parceria muito grande com os oftalmos, que alguns entendem esse processo e nos direciona também para o que pode ser feito ou não. Então, a gente vai trabalhar essa visão para que alcance o máximo dessa eficiência visual que a pessoa tem. e, então, se eu estou estimulando, o cérebro está recebendo informação, fala, olha, eu estou vendo, e aí ele manda mais mensagens, né, que as células fotorreceptoras para o cérebro, para o olho, falando, então, vamos enxergar, né, então, a pessoa, ela tem 50% de visão e ela só está usando 30%. Por quê? Porque ela não está sabendo usar esse restinho que ela tem. Então, qual que é o objetivo da avaliação e da estimulação? Fazer com que essa pessoa alcance os 50%. Ela vai alcançar mais? Não. Porque a patologia dela chegou, impede ela e chegou no limite. Mas a gente pode trabalhar para que isso chegue nesse limite, né, então, tem uma boa eficiência visual. Tem pessoas que tem, vamos colocar, 30% de visão que tem uma, sabe utilizar tão bem esse resíduo melhor do que uma pessoa que tem 70% de visão. Então, por quê? Porque ela sabe usar, tem consciência do que ela enxerga e sabe buscar recursos e meios para usar essa visão. E esse é o objetivo, né? Então, a avaliação funcional da visão, ela é complementar à avaliação oftalmológica, né, e tem que ser realizado com profissional especializado, tem que ter o curso de avaliação funcional da visão para que possam ser realizados os testes, né, corretamente e observar quais são as dificuldades apresentadas por essa pessoa. Então, por isso que é de suma importância que venha com o laudo, porque com o laudo ele vai me dar um direcionamento do que eu posso fazer. então, se eu sei que é uma retinose pigmentar, eu já sei que eu vou ter que trabalhar com observação de detalhes, eu vou ter que me atentar ao campo de visão, se ele está central ou não, né, se eu vou trabalhar com catarata, eu vou me atentar que é uma pessoa que pode ter uma visão turva, mais embaçada, eu vou procurar recursos de iluminação, de contraste, tá vendo? quando você sabe qual é a patologia, você direciona melhor o seu trabalho. Então, a gente não pode simplesmente chegar igual já chega, tem pessoas que não tem o laudo, aí, não, vai fazendo aí, vamos avaliando aí, vamos vendo. Não é assim, porque se for uma pessoa que tem um desfolamento de retina e está naquele processo, você tem que ter todo um cuidado para que não faça exercícios que possa comprometer aquele funcionamento visual, tá? Então, isso a gente tem que ter muita cautela em observar qual é o laudo e o que vai ser feito, tá? Consiste em avaliar os aspectos funcionais da visão e as suas implicações educacionais. Então, o que seria essa avaliação dos aspectos funcionais? É como que essa pessoa utiliza essa visão? na escola, em casa, no trabalho, né? Então, ela gosta de ver televisão? Ela fazia alguma atividade manual? Ela quer continuar? Quais são as adaptações que podem ser realizadas para poder ajudar essa pessoa? Então, a gente tem que observar qual é a perspectiva daquela pessoa, o que ela quer, para depois a gente trabalhar em cima disso, né? Então, se é um escolar, eu vou trabalhar orientando o meu trabalho para as questões de adaptações de sala, de material e tudo mais. A avaliação funcional da visão ocorre em contextos naturais e implica a escolha de elementos relativos à forma com que a pessoa utiliza a sua visão, né? Então, nos ambientes dela. E aí, quando vai se fazer a avaliação, a gente vai testar as funções visuais básicas, óculos, motoras, visoperceptivas, né? E aí, diante de vários testes, a gente dá informação de como que essa pessoa está usando a visão. Então, por exemplo, igual eu falei, é uma pessoa que cai, tropeça muito, né? Esbarra muito nos locais? Então, vamos ver se a questão de adaptação na casa, o que que tem que adaptar na casa dessa pessoa, né? E aí, o que que pode ser feito de adaptação do material daquele aluno? Vai necessitar de ampliação? Que distância do quadro? Vai utilizar uma luminária ou não, né? Que tamanho que é a letra do professor no quadro? Então, tudo isso vai ser relatado no, colocado no relatório e encaminhado para a escola ou para a família ou para o oftalmo. E aí, diante dessa avaliação, a gente vai fazer um relatório de estimulação e programar exercícios para que se possa melhorar a eficiência visual dessa pessoa o máximo possível. Uma coisa que fala assim, quanto tempo, né? Que vai ficar nesse atendimento? A gente não sabe muito bem, porque cada pessoa tem um desenvolvimento da visão, né? Então, se ela tem uma consciência boa de como tem que ser trabalhada, ela vai realizar os exercícios e vai auxiliar mais. Diferente de uma pessoa que ela está naquele processo que perdeu a visão, está naquela fase do luto e ela não consegue ainda ter aquele processo de aceitação. Então, assim, tem pessoas que estão nessa fase que ela, por exemplo, chega toda emocionalmente abalada numa avaliação. A pupila está dilatada, aí se a pupila dilata, ela começa a ver embaçado, não consegue enxergar o que está sendo apresentado. Se você trabalhar com ela e ela melhorar essa questão emocional dela, no próximo atendimento você pode dar a mesma atividade que ela consegue fazer. Isso vai para quê? Para o aluno, quando ele recebe a prova sem estar ampliada, o material dele sem estar ampliado, a primeira coisa que ele faz é abalar o psicológico dele, o emocional. E aí a pupila dilata, isso é automático, a visão dele vai ficar turva, ele não vai conseguir enxergar, e aí é onde que tem nota baixa, tem aquele descontrole todo, por isso, então assim, quando a gente oferece para ele as condições favoráveis, isso facilita muito a questão emocional que não vai atrapalhar nas questões educacionais dele. Então toda vez que a gente pode ver, às vezes a gente está nervoso, vai fazer uma prova, qualquer outra coisa, faz, nossa, hoje eu estou enxergando um pouco mais embaçado, por isso, porque a questão emocional afeta muito a visão? Pode passar. Então duas coisas que a gente tem que perceber na avaliação, são as funções visuais e a visão funcional. As funções visuais, a gente vai testar coisas mais específicas, por exemplo, a acuidade visual, enxerga com nitidez ou não enxerga, como que está essa acuidade visual? Juntamente com o laudo oftalmológico. O campo visual, então vai ser realizado o teste para ver se o campo é periférico, se ele é central, se ele tem escotoma, se ele perdeu visão superior ou inferior, se a visão do lado meu direito é menor do que o meu lado esquerdo, então aí eu vou observar qual é o campo visual para que eu possa posicionar essa pessoa. Sensibilidade a contrastes, necessita ou não? Eu vou ter que reforçar mais o meu material com a caneta de ponta porosa, vou colocar cores mais contrastantes para que ele possa enxergar. Tem sensibilidade à luminância ou não? Então tem fotofobia ou não? Tem patologias que têm uma sensibilidade muito grande, por exemplo, glaucoma, então glaucoma em alguns casos ele causa uma sensibilidade muito grande à luz, à fotofobia. Visão cromática, identifica as cores ou confunde elas, as cores próximas, parecidas, vermelho, igual falei, vermelho com laranja, azul com verde, controle óculos, motor, ele consegue olhar o objeto e pegar o objeto, fazer essa coordenação, olho, mão, objeto, ele consegue fazer ou ele vai tentar ficar vazando, ele não tem uma visão boa de profundidade. A adaptação ao escuro, tem pessoas que se você apagar a luz, ele demora a acomodar o olho, então a reação pupilar é lenta. Se essa reação pupilar é lenta, a acomodação ela se torna mais difícil um pouquinho, por exemplo, quando eu vou fazer uma cópia no quadro, quando eu olho a pupila de lata, quando eu chego próximo ela contrai, esse movimento é lento, é aonde que fica vendo, não vendo embaçado por um tempo maior. E aí tem a visão funcional, observando essas funções visuais, quais estão comprometidas, o que eu vou ter que observar que comprometeu? Por exemplo, leitura, escrita, a orientação, se ela consegue se orientar ou não, deslocação, reconhecimento de pessoas e objetos, consegue ver detalhes ou não consegue, só ver vultos, tarefas do cotidiano, cozinhar, trabalhos manuais, consegue fazer? Porque se eu não tenho uma boa visão de profundidade, uma boa coordenação óculos motores, eu não consigo cortar um legume sequer, eu vou tacar ele aqui, eu miro a faca para vir cortando aqui, eu vou vir e corto aqui na frente, porque meu olho não está alinhado, eu não estou tendo uma boa fusão de imagem, está vendo como é que atrapalha todo o cotidiano da pessoa? Pode passar. Eu coloquei algumas fotos para poder exemplificar melhor, porque a gente falando é uma coisa, e podendo mostrar na prática, é bem diferente, dá para a gente ter uma noção melhor. Nessa primeira imagem, eu estou realizando a avaliação da visão dessa criança, trabalhando, a que distância ela consegue enxergar os números e as letras, trabalhando, porque uma atividade, você trabalha várias funções visuais, então você não fica fazendo assim, ó, eu vou fazer uma atividade para ver campo visual, vou fazer uma atividade para ver visão cromática, não, você pode em uma atividade trabalhar várias funções e observar o máximo de informação, então, essa daí eu estou trabalhando para ver se ele identifica, que distância que ele identifica as letras e os números, trabalhando cores, se ele consegue nomear as cores, campo visual, porque aí ele está bem espalhado e ele sentadinho nessa distância, eu estou observando qual que é o campo, então, por exemplo, ele, visão superior, para ele é prejudicada, ele não consegue observar o que estava em cima, e aí eu vou traçando qual que é o campo de visão dessa criança, no caso, ele queria mostrar para mim a segunda imagem, os números que estavam logo acima e ele não estava conseguindo enxergar sentado na cadeira, então eu falei, então levanta e mostra, ele levantou e mostrou os que estavam nas laterais, que ele não estava enxergando e ele queria saber quais eram, então aí eu falei para ele levantar e observar, então eu sei que o campo dele era bem central, estava bem reduzido, então, diante dessas atividades a gente vai, por exemplo, eu posso ir, eu vou distanciando ele de meio, meio metro, até chegar a uma distância com que ele amplie um pouco mais o campo de visão dele, porém ele consiga enxergar as letrinhas com nitidez também, sem perder a nitidez. Pode passar. Esse daí, é uma atividade também parecida, procurando as palavras de acordo com a legenda, coloridinha, esses quadradinhos estavam fixados na parede, esse aluno por ter retinose pigmentar, o campo dele já está ficando tubular, está bem reduzido, então ele não conseguiu. Aí o que eu fiz? Eu tirei tudo, colei nessa placa de isopor e pedi para ele observar, e aí, o que ele consegue fazer? Ele só vai fazer por partes, ele começou no início, no meio e no fim, ele não consegue fazer um segmento, um rastreamento de toda aquela prancha, então, é permitir com que ele levante e faça esse rastreamento, essa procura. Está vendo que é bem próximo, que ele aproxima, e ele também tem dificuldade com cor, então ele confundia muito as cores. esse mesmo aluno, ele está fazendo cópia de um material, então, por ele ter um campo bem reduzido, quase que tubular, se o material ficar posicionado na mesa para ele fazer a leitura, o que acontece? Ele só vê o centro, a parte superior da folha ele não consegue identificar, e a inferior ele consegue um pouco, então a prancha de apoio é muito útil nesse momento, porque ele consegue fazer a leitura observando, ele levanta a cabeça um pouquinho, ele vai ver em cima e vai trabalhar todo o material, e utilizando a folha pautada, porque ele tem retinosa, então ele tem dificuldade com contraste, e trabalhando com a linha pautada, fazendo a cópia na linha pautada. Então, essa prancha ela traz um conforto muito bom no momento de fazer cópia, leitura e tudo mais, tá? Pode passar? Esse aí é, para eu demonstrar, a aproximação do material, né? Então, assim, o primeiro aluninho que utiliza no óculos, ele aproxima muito da folha, ele necessita de uma aproximação maior, a segunda imagem, o outro aluninho, ele fazia do mesmo jeito, ele aproximava muito da folha, essa prancha preta é aquela que eu mencionei para vocês, que foi confeccionado com isopor. Tá vendo que eleva o material, traz um conforto melhor para a criança posicionar. Então, facilita bastante e cansa menos. Esse daí é o aluno que a gente comentou, a letra dele era muito grande, ele fazia, olha como que ele aproxima da folha, essa letra aí, se não me engano, é a 90, 80. Tá vendo que não é funcional mais, só que ele era muito resistente, ele falava que ele enxergava e ele ia escrever a tinta. Ele foi um muito difícil processo do pré-braile, mas ele começou e ele está até caminhando bem, agora ele teve uma boa aceitação. Mas a gente vê, diante dessa foto, que não é funcional, tanto a questão é uma leitura lenta, olha o tanto que ele aproxima do material para ler e escrever, acaba lendo letrinha por letrinha e quando chega no final da palavra ele não consegue te falar o que que leu, porque é muito demorado, ele passa muito tempo tentando enxergar, tentar enxergar do que tentar compreender o conteúdo. Então, quando a gente depara numa situação dessa, a gente sabe que não é funcional, o indicado é o braile, ele pode usar essa visão para estimular a visão dele, né, para que a gente não deixe, o que eu falei, não vamos deixar de usar para que a gente alcance a eficiência máxima dele, porém, na sala de aula ele não vai usar mais a tinta. Pode passar. Essa teteinha, ela tem glaucoma e ela tem uma sensibilidade muito grande à luz, então assim, aí nessa sala, a sala, na avaliação, ela estava utilizando os óculos porque ela, com a sala iluminada, ela não estava conseguindo enxergar, o material dela estava sendo reforçado, o contorno do coração reforçado, ela chegou falando que não fazia nada na escola, não era oferecido nada a ela porque ela não enxergava e ela nomeava cor, mesmo com a dificuldade do glaucoma, ela conseguia nomear figuras, ela fazia muita coisa mesmo, então assim, ela teve um salto muito grande, é porque quando foi apresentada ela compreendeu como que ela enxergava e começou a trabalhar, então é permitir, por exemplo, na sala de aula, é uma sala muito iluminada, deixa ela usar o bonézinho, acho que na próxima figura ela está usando, utilizar o óculos, olha lá, uma imagem, desculpa gente, ela separando as cores, utilizando o bonézinho e o óculos para diminuir a incidência luminosa no material dela e aqui, em outro momento, ela está encaixando as gotinhas para trabalhar a visão dela, a coordenação óculos-motor, ela conseguir encaixar dentro do quadradinho para ver se ela tinha esse domínio, tá? que ela tinha uma dificuldade de fusão de imagem, ela via dupla imagem. E, posterior a essa avaliação, igual falei, a gente faz um relatório e programa exercícios, então o que que seria a estimulação visual? Ela consiste em utilizar a visão residual que a criança possui, proporcionando exercícios específicos que se baseiam no funcionamento visual com o objetivo com o objetivo de alcançar o mais alto desempenho possível desse resíduo. Então, a gente, se tem esse resíduo visual, a gente pode trabalhar até a eficiência visual máxima possível dela, né? Então, como que eu vou saber que eu alcancei? Porque aí você está vendo a evolução e aí ela estabilizou, ela não sai daquele patamar. Então, aí sim, você alcançou o máximo dessa eficiência. e não é parar, por exemplo, pode estar realizando as atividades em casa, trabalhando esse resíduo, porque quando você programa exercícios direcionados, vão à questão do tampão. Se você coloca um tampão e deixa a pessoa, a criança, tentando observar aleatoriamente, não está sendo estimulada a visão. Ao contrário de você ocluir e trabalhar exercícios que você está trabalhando direcionando daquela visão. E aí, 30 minutos de aula equivale a quase uma hora, uma hora e meia. Então, é muito cansativo. Então, às vezes você vai falar assim, nossa, mas trabalhei só meia hora, mas para a pessoa que foi estimulada, equivale quase que o dobro de estímulo, tá? Então, cansa bastante. Pode mudar. Conceitos importantes que a gente tem que observar. Percepção visual. Então, é a capacidade que a pessoa tem de dar significado e compreender o que ela está vendo. Então, ela está identificando, por exemplo, tem pessoas que confundem desenhos parecidos, né? Então, já chegou o caso de estar mostrando o desenho de uma berinjela e a pessoa achar que é um cavalo preto. Por quê? Porque ela não tem essa percepção, ela não conseguiu interpretar o que ela está vendo. Então, desenhos parecidos, elas podem estar confundindo. Então, trabalhar a questão da interpretação e ela compreender o que ela está vendo. Reconhecer. Capacidade de dar nomes aos objetos, né? Então, a pessoa com paralisia cerebral, ela pode não dar nome, mas ela reconhece algumas funções. Então, se você for trabalhando com ela, as questões concretas, ela vai reconhecer e vai te dar pistas de que ela está entendendo, né? Trabalhando as frutas, os animais e assim por diante. identificar quando o indivíduo testado visualmente sabe para que serve o objeto. Então, porque tem pessoas com baixa visão que simplesmente entrega para ele e fala é isso. E aí ele não, por exemplo, a questão de alimentação, várias crianças não conhecem o que está sendo, às vezes ele está alimentando uma verdura, um legume, e ele não tem ideia de como que é aquele legume, aquela verdura, inatura, ele não tem nem noção do que possa ser. E aí, quando é apresentado, ele não sabe te informar. Discriminar, habilidade para notar as diferenças, é uma habilidade e não uma capacidade, né? Por exemplo, está discriminando, a gente tem que trabalhar muito a questão de pequenos detalhes, de detalhes, então, fazer comparação, ele poder analisar uma figura parecida com a outra e ver onde que está a diferença, né? Porque para eles, às vezes, os pequenos detalhes passam batidos, dependendo da condição visual. Pode passar. Na estimulação, a gente pode trabalhar a questão da visão central do olho, na retina, então, visão de formas, contornos, figuras e símbolos que nunca foram trazidos à atenção do aluno com baixa visão. Às vezes, a gente pode fazer exercícios grafomotores, então, quando a gente pensou, atingiu a visão central do olho, a retina, vai afetar essas funções, então, a gente pode trabalhar exercícios programados para poder observar contorno, né? Qual é as formas, os contornos, se as cores são parecidas, fazer pareamento de figuras e de cores, exercícios de acomodação, fixação e segmento do centro para a periferia, extremidades, esquerda, direita e com movimento horizontal e vertical e movimentos circulares, né? Com luz ou também no CCTV, que é um aparelho que amplia o material. Então, aí, a gente já vai estar trabalhando exercícios do quê? Que vai favorecer essa pessoa, por exemplo, acomodação, vê de longe, de perto, tá vendo com nitidez ou não? A fixação, ele consegue fazer pausas de fixação? Quem tem estagno não consegue. Então, precisa tentar as pausas de fixação. Segmento, né? Então, eu tenho uma visão central, o que que acaba ficando? A pessoa não movimenta a cabeça, ela quer ficar ali observando só o que ela tem e perde as laterais. Então, trabalhar as periféricas, né? Se enxerga a periférica, vamos trabalhar o centro. Então, a gente tem casos que pessoas, tanto fica paradinha e não foi estimulado como os estímulos foi aumentando o campo de visão. Exercícios de síntese visual com gravuras e painéis de estimulação para percepção de detalhes. Eu vou estar mostrando para vocês mais para frente que fica mais fácil de entender. Pode passar, por favor. Aí, isso é o exercício de estimulação que está sendo trabalhado. Visão de cor e profundidade, que essa criança, ela tinha uma dificuldade por ter uma visão central de profundidade. Ela tropeçava muito, não descia degrau, tinha, não conseguia pegar o que estava no chão, não conseguia identificar. Então, aí, foi colocando cone e bolinhas em cima, eu pedia para achar a bolinha de tal cor, vermelha, ele procurava, ia lá e pegava. Então, no início, ele ia, tentava pegar, ele ficava vazando a mãozinha. Ele não conseguia coordenar o olhinho. No final, ele conseguia abaixar, pegar a bolinha e encaixar ela novamente. Pode mudar. Essa atividade é de rastreamento, então, são palavras que têm encaixes diferentes, então, tem sílabas que são sílabas iguais, porque são palavras que têm as mesmas sílabas, porém, com encaixes diferentes. Então, trabalhar, observar detalhes. Visualmente, o encaixe, não ficar testando, mas visualmente, ela entender, fazer, observar o contorno do encaixe para poder fazer. Está vendo? A mesa, a cama é preta, as figuras brancas para ter um contraste. E aí, a criança vai e está fazendo. Eu coloco o dedo na tela, para vocês verem. O desenho e as sílabas. A vontade de estar presencial, a gente quer mostrar, eu fico toda apavorada. pode passar. Nessa atividade, a gente atende várias idades, de bebê a idoso, pode ser estimulado. Ela tem várias, glaucoma, retinose, descolamento de retina, é um combo. E aí, a visão periférica estava afetada. O que a gente estava trabalhando aí? Trabalhando a estimular a visão periférica. Então, essas faixas, elas, iniciei ela com elas bem juntinhas. E ela tem que olhar de um lado e do outro, de um lado e do outro. Com o tempo, eu fui distanciando até o máximo que eu consegui. E aí, ela tinha que olhar de um lado e do outro, só com movimento de olho, para poder identificar. Então, com as crianças, a mesma coisa a gente pode fazer também. Então, às vezes, ela procurava uma letrinha de um lado e tinha que procurar me falar a cor que estava a mesma letrinha do outro lado. E aí, ela vai de um lado e vai do outro, vai de um lado e vai do outro. E aí, eu fui ampliando e eu consegui. E na próxima, para a gente aproveitar a atividade, que a gente tem que aproveitar o máximo possível da atividade, eu pedia, colocava as cores no papel, uma bolinha colorida, e pedia para ela me escrever todas as palavras que ela encontrou com a cor azul, com a cor vermelha, com a cor tal, para ela poder fazer já a cópia, e procurar novamente. Essa daí foi uma pessoa que teve um trauma, teve descolamento de retina, um olho era bom e o outro olho tinha um resíduo e esse resíduo a incomodava. E aí, ela falava, eu estou enxergando e aí, eu quero estimular. Então, quando começou, ela só via focos de luz, só com a periférica desse olho. Então, ela só via focos de luz com os estímulos, a gente conseguiu fazer com que ela lesse letras maiores, ela já estava identificando igual está aí na figura N, e conseguindo trabalhar a coordenação óculos motora para poder, olhando, pôr o dedo na bolinha, tanto a óculos motora quanto a visão de profundidade. Vocês podem observar como que ela posiciona a cabeça, quando ela está vendo a letra N no centro, ela está posicionada reta, porque ela está buscando só essa periférica aqui. Quando ela está tendo que ver a visão superior do outro lado, o que ela faz? Ela gira a cabeça para poder encontrar o outro ponto. É onde que eu falo, tem que permitir com que a criança movimente a cabeça para ela buscar o melhor ângulo de visão dela. Então, ela conseguiu trabalhar bem esse olho, que ela, ele favoreceu um pouco a questão quando ela estava usando os dois olhos, de forma binocular. Essa pessoa também, ela tem retinose pigmentar e estava praticamente assim, já no estágio bem avançado. Eu trabalhava com ela em sala iluminada e sala escura. Ela tinha preferência para trabalhar na sala escura, observando na tela com figuras com contraste. Foi a mesma coisa. identificava somente focos de luz e com os estímulos ela conseguiu identificar cores, as formas, igual está na primeira imagem, e na outra ela já estava fazendo, identificando a letra, que esse é o CCTV, está vendo? Do lado tem um mouse que coloca na figura e projeta na televisão. Ela identificava a letra e passava o dedinho para poder trabalhar a coordenação também. Pode passar. A mesma aluna, por ela ter a retinose, então o campo dela era bem tubular, eu estava trabalhando a visão de profundidade, só que aí no chão ela conseguia com muita dificuldade, então eu fui fazendo o meio termo, até chegar no chão. Então ali ela está fazendo um rastreamento e a identificação de pontos coloridos. ela identificava aonde que estava, fazer o rastreamento somente com o movimento de olho e depois pegava o objeto. Esse é o tabuleiro racional para trabalhar, aí você pode, é o sudoku, né? Você pode trabalhar com cor, com forma, com figura, você pode explorar o máximo possível, né? Então o primeiro aí são formas, trabalhando a retina, visão central do olho e cores, retina também, visão central do olho. Então ele tem que ser, eu peço para separar as figuras, depois as figuras não coincidirem nem na linha vertical nem horizontal. Isso trabalha bastante mesmo, é uma aula e tanto. Pode passar. As figuras geométricas sobrepostas, para trabalhar a visão de profundidade, então eu ofereço o desenho e ela tem que reproduzir, né? Com as figuras colocando qual que está, quem está, a figura está sobreposta, qual que está em cima, qual que está embaixo. E trabalhando cores também. Depois eu ainda peço para desenhar, para aproveitar a atividade. Essas são as raquetes para estimulação visual com contrastes, né? Então a gente pode, tem agora hoje com aqueles EVAs coloridos, é uma maravilha, porque a gente pode ter uma gama de raquetes com contraste, sem contraste, para ver preferência, né? Por exemplo, eu coloco, mostro aquela raquete branca com bolinha preta. A criança nem prestou atenção. Eu vou e coloco a raquete preta com bolinha branca e ela observou. Então o que isso? Me dá de dica que ela prefere com contraste. Pode passar. Eu acho que está acabando para passar para a Bia. Essa atividade é para trabalhar comparação visual ou observação de detalhes. Já é para pessoas que têm, assim, uma acuidade boa, demanda muito esforço, né? Porque tem os símbolos que têm símbolos parecidos. Cada símbolo eu coloco uma cor. Ele vai nessa minha tabela procurar o símbolo na outra tabelinha do lado eu deixo em branco. O que ela tem que fazer? Visualmente ela tem que na primeira linha identificar a figura, por exemplo, o verdinho lá. Qual é o símbolo do verdinho? Contar os quadradinhos, vir na minha outra folha, contar de novo os quadradinhos e fazer o X no quadradinho correto. Então, isso trabalha muito a fixação, posição do olhar é um alcançativo, mas, assim, estimula bastante. Próximo. Acho que agora eu vou passar para a Bia falar um pouquinho. Parece que a Carla pode falar. Falei muito. Então, Andressa, não falou, foi ótimo, foi rico, então, eu queria falar aqui que entender melhor sobre a deficiência, a particularidade que você nos trouxe aqui sobre cada deficiência visual, de baixa visão, porque tem os níveis, igual você falou, uns que enxergam a sua central e isso trouxe uma riqueza para contribuir para a gente adaptar os nossos materiais em sala de aula. Todo professor deveria assistir esse curso, porque isso contribui e tira um pouco a resistência que o professor tem em adaptar. Igual você me falou que tem uma aluna e que a professora teve resistência. Essa professora não sabe a lei 7.853, que é uma lei que ampara o deficiente visual, em todo o material que ele necessitar para o ensino e aprendizagem. Então, eu achei muito rico. Eu aprendi muito, eu enriqueci muito para poder adaptar melhor, porque eu sou professora também, além de ser assessora, também de baixa visão das escolas aqui em Goiânia, eu trabalho com os professores, eu tenho 30 alunos cegos, dentre os cegos, eu tenho vários de baixa visão, com todos os casos que você falou aqui, aluno que precisa de luz, aluno que não precisa de luz, aluno que tem aquela, não tem resistência à luz, que tem que usar o óculos escuro, que eu tenho que fechar as cortinas, então, todos os casos que foi falado, eu tenho. Então, entender melhor sobre essa deficiência foi muito rico para contribuir com as minhas aulas, viu? Então, muito obrigada. Fico feliz de saber que a gente consegue alcançar, e assim, a gente às vezes não tem um aluno, mas a gente tem um conhecido, a gente tem, vai receber ainda, e se a gente puder fazer diferença na vida de, pelo menos de uma pessoa, já está bom, a gente pensar que trouxe um conforto para a vida daquela pessoa, eu fico muito satisfeita, que uma pequena adaptação pode fazer diferença, igual, é uma senhora, ela falou assim, nossa, no banco eu fui assinar, e ele me fez refazer e ficou nervoso comigo, e aí, ela, com a avaliação, ela começou a entender que ela necessitava que reforçar a linha dela, e toda vez que vai entregar o papel para assinar, o que faz? A gente assina mais no final da folha, ela não tinha visão inferior, e aí, sempre ela escrevia para cima, elevando, nunca se lembrava, eu mostrei para ela, chega a folha para o centro, que é onde a senhora enxerga e escreve, ela falou, perfeito, eu falei, então, toda vez que a senhora for assinar, a senhora vai pegar o papel e trazer para o campo de visão que a senhora enxerga que é melhor, que é o centro do rosto. Pois é, é muito importante. Ela tem uma adaptação tão simples que traz um desconforto para a vida da pessoa por muito tempo e esqueçam novo. É, elas passam por muito constrangimento, então, são pequenas adaptações que tiram o constrangimento do aluno dentro da sala de aula, que muitas vezes o professor inocente, né, ele pratica sem saber, sem ter o conhecimento. é o professor e os próprios colegas, né, muito graças. Não é não ter o conhecimento, né, que aí a gente pode, quem sabe, vai repassar o difícil, agora a gente falou, a resistência em não aceitar, igual você falou, tem a lei 7.856? É, 7.853, você sempre fala para essas pessoas. O difícil não é você saber, porque hoje a gente está passando informação e várias pessoas, né, vão poder transmitir o conhecimento dos próximos, mas a gente tem que lutar um pouco com essas resistências. É, exatamente. Muito bem, professora Andresa. Alguém mais ou posso passar? Então, agora eu vou passar a palavra para a Beatriz. Andresa, eu tenho uma pergunta aí sobre a questão do material que você apresentou, é onde encontrar, né, então, a maioria dos materiais, né, 90% desses materiais é feito pelo estimulador, ele elabora de acordo com a necessidade de cada pessoas que está sendo atendida, né, agora, para aqueles que têm dificuldade, no Laramara tem bastante material na internet, você se encontra também, mas a gente tem que ter cuidado, porque cada um aluno vai ter um material específico para ele, de acordo com a necessidade dele, né. Voltando aqui, o aluno com baixa visão, ele pode captar a presença do material, mas não ser capaz de identificar. Hoje, com a questão da pandemia, a gente vê muito e os alunos usando a garrafinha de água e colocam em cima da carteira, né, ele sabe, muito sabe que a garrafinha está ali, mas ele não sabe distinguir que, às vezes, a cor, o que que ela tem na tampa. Então, trabalhar sempre essa questão aí dos detalhes, né, do material ser utilizado, às vezes, você vai trabalhar o corpo humano, está mostrando para ele as formas, está sempre relatando as cores, né, porque é de direito dele ter essas informações, as informações, né, às vezes, a gente leva o material ampliado, mas leva, a gente usa falar a realha, né, vamos supor, eu estou trabalhando com um esqueleto, eu vou levar um esqueleto menorzinho para ele ter conhecimento do todo, né, para ficar mais fácil para ele. Conseguir ler pequenas indicações e palavras, né, igual a Andresa falou aí, a visão, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da visão tubular, da visão periférica, que tipo de livro e texto que vai ser adequado para ele, que ampliação eu vou fazer, qual tipo de letra. A gente encontra muitas reclamações, alunos que às vezes fazem as suas avaliações oral, porque se o aluno usa fonte 18, o professor ele já faz avaliação para todos os alunos e às vezes ele não tem essa informação que ele pode ou pedir para alguém passar aquela avaliação para aquele aluno na fonte que ele precisa. Então, se a gente sempre orienta para as escolas, os professores, o professor da sala de A.E., está orientando esse professor que ele pode fazer a prova também, geralmente é digitada, então faz também na fonte do aluno para estar passando para ele. Quando é no braile, a gente sabe que a maioria das escolas não tem algumas salas de recurso. Quando faz atendimento para o aluno com perda total, algumas tem a impressora braile, porque é enviada ao MEC, mas tem que estar específico lá que tem atendimento de aluno com perda total da visão. Então, quando é feita essa solicitação, se recebe a máquina braile, mas o professor tem que saber estar fazendo essas adaptações dessa prova. Então, quando o professor não consegue, a gente pede que nos envie com antecedência essa avaliação, a gente passa ela para o braile ou faz a ampliação necessária e envia para a escola, né, para o aluno ter o seu conteúdo ali. E aproveitando aqui a questão do conteúdo, outra questão também que a gente encontra muito, aluno que às vezes está lá no sexto ano, mas ele não consegue acompanhar aquele currículo. Então, por isso que tem aí a questão da adaptação curricular. O professor da sala, né, de AEE e junto com o ensino regular vai fazer adaptação de acordo com a necessidade dele. isso é garantido na legislação, no artigo segundo, lá fala dessas questões, né, então não adianta às vezes eu passar o livro do currículo normal e o aluno não dá conta de acompanhar, tá, então ele tem o direito de ter o seu currículo aí, né, adaptado. A Andresa até falou também já lá quando ela mostrou aquela girafinha, a questão aí de dar o material para o aluno é um desenho, né, com reforço. E, então, você pode estar usando, além da caneta, você tem a cola colorida, você tem barbante, que pode estar fazendo essa adaptação para ele aí no seu material, né, no seu desenho, no seu contorno, trabalhando o contorno com cores fortes, para ele ter a condição de estar fazendo, às vezes, o seu desenho, a sua atividade, né, então é importante você fazer esse reforço. E já aproveitando, vocês veem que eu vou falando muito a questão escola, porque o pessoal pede muito para nós. Esse ano que foi ativo, nós fizemos adaptação dos pets, né, encaminhávamos a questão do pet ampliado para as escolas. E, às vezes, quando você vai fazer, a escola vai fazer a impressão, ela coloca lá no modo econômico para fazer, para imprimir. então, se, às vezes, o toner está acabando, o aluno recebe seu material, ele vai ter dificuldade, porque está muito claro, então ele vai precisar do contraste, né, então, assim, orientar sempre as escolas, e quando for imprimir o material para o aluno de baixa visão, não colocar no modo econômico, deixar sempre para imprimir no modo normal, né, esse ano a gente vai estar, para o próximo ano, o CAP, o Peraba, a gente vai estar tentando, né, imprimir aí o material do aluno ampliado e estar enviando para ele, né, gratuitamente, para o próximo ano, porque a gente sabe que tem muitas escolas que tem muita dificuldade de estar mandando, né, de imprimir o material. É, tem uma comentária aqui, não deu para me terminar de ler. É, realmente, a gente coloca tudo com imagem colorido, as escolas não têm tinta. Sim, aqui, no CAP também, nós não temos a impressora colorida, mas, a gente manda, né, no preto e branco, mas sempre com esse cuidado de não colocar no modo econômico para que o aluno não tenha essa dificuldade no momento da sua leitura, né. Pode passar. na elaboração do seu material descrito, utilize o melhor contraste que eu acabei de falar, né, sempre observar aí se o aluno vai estar precisando de estar utilizando o negrito, se ele vai precisar de uma caixa alta, se ele vai precisar, às vezes, já tem, tem, tem alunos que, às vezes, tem muita sensibilidade ao contraste, ou dependendo da patologia, a gente tem que imprimir o material dele numa folha A4, amarela, com a tinta preta, né, escrita, ou então azul, de acordo com a necessidade de cada um, a questão do contraste, a gente vai fazendo essas, essas modificações, né, então cada um específico, né, vocês, vocês viram numa imagem a questão da mesa, né, coberta com um papel contato preto, tem alunos que precisa de estar utilizando isso, também, ter a sua mesa num contraste, porque se você, se ele pega uma mesa branca, a sua folha branca, ele vai ter uma dificuldade maior, então, a gente orienta que faça, cobre essa mesa com papel contato, ou até mesmo, tem alunos que a gente orienta, levar o EVA, o EVA, não, o TNT preto, ele leva na sua mochila, na sua bolsa, né, e coloca na sua mesa ao chegar na escola. A questão do posicionamento do aluno na sala de aula é bastante importante, né, ter a questão, tomar cuidado com a questão da luz que incide no seu material, porque uma hora ele vai precisar da luz natural, outra hora ele vai precisar de uma luminária, ver a posição da luz por de trás, né, vindo para o seu material, tem vezes que a gente é chamado para ir na sala de aula, porque o aluno não está conseguindo enxergar do quadro, né, então, às vezes recebemos aquela informação, olha, o aluno não consegue fazer cópia do quadro. E quando a gente chega para fazer essa avaliação, para ver o que está acontecendo com ele na sala de aula, a gente observa que quando o aluno está dependendo da posição, a luz que reflete da janela está incidindo no quadro e para ele fica difícil. Ou, então, a luz do teto incide no quadro também compromete a sua visão. Então, todas essas observações é bom a gente ter dentro da sala de aula, né, para proporcionar um, qual lugar específico para ele sentar. Se preciso de colocar uma costina na janela, hoje a gente vê muita questão de algumas escolas usar aquele quadro branco, que tipo de pincel que eu vou estar usando, ter cuidado com as cores mais claras, a questão de usar amarelo, o azul, então, eu sempre vou estar usando a questão do pincel preto, vermelho, no quadro negro que a gente fala, né, usar o giz branco, o amarelo, para ele conseguir ver o que o professor escreveu, né, tem uma pergunta aqui, o estudante com baixa visão, que escreve somente com caixa alta, precisa aprender a letra cursiva? Não, se ele usa, para ele foi, o melhor conforto que ele teve foi com a caixa alta, ele vai usar a caixa alta, até os livros, né, vai ser adaptado na questão da caixa alta, se ele precisa do negrito, ele vai usar, a gente não força a pessoa utilizar aquilo que não vai trazer conforto para ela, então, na avaliação e na estimulação, a gente busca isso, qual que é o conforto, qual que é o material que ele precisa, por isso é importante de estar conscientizando, né, os educadores com relação a esse material que ele vai estar utilizando, né, a gente vê também aí a questão do boné, às vezes para o aluno que tem uma sensibilidade, tem escola que não permite, né, o uso do boné, então nós aqui temos o hábito de enviar o relatório e explicando o porquê da necessidade dele estar utilizando o boné, a viseira, ou até mesmo a questão da sua mesa com contraste, né, tudo tem que ser colocado no relatório e a escola e a família também tem posse desse relatório para ela estar buscando o direito desses alunos, já aproveitando aqui também tem alunos que utilizam às vezes a reglete outros vão estar utilizando a máquina porque tem aluno que não consegue escrever não usa a reglete mas ele vai estar usando a máquina e tem escola que não aceita porque aquilo vai incomodar os alunos o barulho, né, mas se ele precisa de fazer uma conscientização com seus colegas, né, de ajuda para ele naquele momento e no momento que às vezes ele vai fazer uma atividade ele está utilizando a sua máquina, né, ou até mesmo o computador, né, o notebook ele está levando para dentro da sala de aula. Pode passar. Procurar saber, né, qual o tipo de auxílio que o aluno utiliza, né, a Andresa mostrou vários aí, mostrou, às vezes tem o tiposcópio, tem, tem a lupa, então o que que ele precisa para ele estar conseguindo escrever do quadro, qual que é o recurso melhor para ele. E às vezes tem aluno que não consegue, né, se você coloca, se você senta ele a uma distância maior, ele não vai conseguir fazer essa leitura. a gente teve aluno que a gente teve que colocar ele uma distância, às vezes nem de dois metros, mas de um metro, porque ele queria escrever do quadro. Ele não queria que alguém ficasse ditando para ele. Então, levar essa proposta, né, de estar colocando ele ali, de conseguir, né, escrever ali do quadro, juntamente com os demais, né. Não forçar aí a questão do aluno, às vezes ele movimenta a cabeça, ele vira para o lado, ele gira, né, você fala, olha, não fica virando a cabeça, mas é aquele jeito, ele precisa de virar para ele enxergar a lateralidade, né, a visão lateral. E uma aceitação muito grande que também eu acho importante, a gente está fazendo, esse óculos que a Andresa mostrou, fazer essa vivência com os professores, com os colegas, para ele entender como que o seu colega, né, enxerga. Porque se a gente não tem, eu uso óculos, mas ninguém sabe como que é a minha visão. No momento que você toma consciência de como o outro enxerga, é melhor, né, já aproveitando aqui também, o aluno chega na escola, ele não conhece a escola, ele não sabe aonde que fica o banheiro, aonde que fica a biblioteca, aonde que fica o refeitório, aonde que é a quadra, então, assim, é muito importante, na primeira semana de aula do aluno ali naquela escola, fazer a vivência, mostrar a escola para ele, porque não precisa de, se você faz o reconhecimento da escola, ele vai aprender e vai se locomover sozinho, ele vai conseguir andar no ambiente, não precisa, ele não precisa ficar dependendo, do outro para levar ele a determinado local, então, é muito importante fazer esse reconhecimento dele no ambiente escolar, para ele locomover, né, e se interagir com os demais. Pode passar. Então, ficar atento com o tipo de visão, né, que o aluno precisa, a questão da visão tubular, às vezes, é necessário você reduzir a atividade, reduzir o texto desse aluno para ele, né, para ele ter um conforto melhor. Nós já falamos a questão da lousa, né, para ele ficar mais próximo da lousa, né, para não não se sentir assim, excluído, né, porque a gente já teve fatos de chegar na sala de aula, o aluno está sentado ali no cantinho sem fazer nada, ele não recebe o seu material, ele não recebe o seu material, né, então é importante o professor já, juntamente, né, com o professor da sala de recursos, já preparar esse material também para ele, né, chegando na sala de aula, ele ter o que fazer, e às vezes a gente chega lá, o aluno está debruçado na carteira dormindo, mas ele não tem estímulo, ele não tem seu material adaptado, ele vai fazer isso mesmo, né, então, favorecer aí o acesso do lápis 6B, 4B, 2B, da caneta, né, os cadernos com pautas escurecida, nós temos aí também guia de leitura, temos o plano, né, inclinado para ele estar colocando seu material, aqueles que têm dificuldade aí no reconhecimento das cores, se o professor não tem tempo para fazer, pede para a família estar colocando no lápis dele, qual que é a cor do lápis, né, de cor que ele vai estar utilizando ali na sala de aula, e aproveitando aqui que tem a questão do caderno, a partir de março, né, eu vou falar das escolas de Minas, né, a partir de março os alunos com baixa visão e os alunos cegos vão receber o kit, o kit de baixa visão que vem o caderno, vem lápis, vem caneta, vem o plano inclinado, e os alunos cegos vão receber o papel, a gramatura 20, né, para ele escrever na reglete, vem uma reglete, e vem a bengala, e vem um assinador e a mochila. Então, a partir de março, os CAPs, né, vai estar enviando aí esses kits para os alunos do estado de Minas, eu estou falando estado de Minas porque eu sei que tem pessoas de fora e daí dos outros estados, eu não sei falar como que que procede, né, mas dentro do estado de Minas é assim. E já aproveitando, vão receber dos CAPs. Nós temos, nós recebemos, cada CAP, ele é específico para uma CRE. Então, nós aqui de Uberaba, eu vou dar exemplo, nós somos responsáveis por Uberlândia, Uberaba, Ituitaba, Campo Belo, Poços de Caldas, então, e tem outras que vai entrar agora porque vai mudar a legislação do CAP, que vai montar mais dois CAPs, né, então, nós vamos, então, nós temos uma planilha com esses alunos, né, com baixa visão e cego. Então, mediante essas planilhas, a gente vai estar enviando para as escolas e a escola faz a entrega desse material, tem que assinar um termo, né, porque depois a gente tem que estar passando isso para a secretaria, mas os CAPs é que vai estar enviando para os alunos que eles atendem, né, então, a Maria Alice, que é de Belo Horizonte, né, ela já fez esse levantamento junto com todas as CRS e nós já temos em mãos, né, então, a partir de março a gente vai estar começando a enviar esses kits. Pode passar. Aí, já aproveitando também a questão de notebooks, né, os alunos com perda total do sexto ao ensino médio também vai receber notebooks, porque a gente tem aí os programas, né, leitor de tela, NVDA, Dosbox, né, que um aluno pode estar utilizando aí no seu estudo, né, então, esses alunos para receber o notebook, a escola tem que ter o laudo, né, e ele tem que estar também, esse laudo tem que estar lá no CIMAT, quando você faz a matrícula dele, tem que passar esses dados lá, então, vem a verba para a escola e a escola adquire esse notebook, esse notebook é de responsabilidade da escola, mas o aluno pode levar para a sua casa, quando ele sair da escola, ele devolve o notebook, mas ele tem livre acesso escola e casa, né, para ele utilizar o seu notebook, deixa eu ter uma pergunta aqui, não é não, então, a questão das letras, né, então, A, isso é muito importante aqui, B, mais tempo para o aluno cumprir as tarefas, lá na LDB, no artigo quinto, tem, falando lá que o aluno, ele tem um tempo a mais para executar as suas atividades, né, seja ela dentro da sala de aula e até questão mesmo das avaliações, e também, se ele tem uma dificuldade no conteúdo, ele tem um tempo a mais para entregar as suas avaliações, as suas atividades, então, isso é garantido por lei, então, é muito importante estar passando isso para os professores, porque muitos não têm conhecimento, né, então, o aluno com deficiência, ele tem um tempo a mais para vencer ali a sua etapa de escolarização e também com relação às atividades, às avaliações como um todo, né, é proporcionar aí o material, né, adaptado para os alunos, sempre estar atento à questão aí da fonte que ele vai estar usando, né, se é alial, se é verdana, se é aliado, à direita, à esquerda, aliás, se é expandido, né, então, estar sempre atento ao seu material, né, porque vai trazer um conforto melhor para ele e também a questão dele estar utilizando, né, a sua visão com conforto, sem cansaço, dá um tempo, tem aluno que às vezes ele começa a ler, ele sente cansaço, pede para ele dar uma volta, né, para ele estar descansando um pouco a sua visão, né, para, retornando depois as suas atividades. Pode passar. Então, assim, a atribuição do professor, pensar sobre o aluno, analisar os efeitos de sua atuação no processo de aprendizagem, redirecionando sua prática em função dos resultados encontrados, somente assim a avaliação será um processo efetivo de um diagnóstico pedagógico compreensível e indicador de ajustes, né, então, se a gente tem a consciência que o aluno já passou pelo oftalmológico, ele já fez a avaliação, você sabe que ele precisa, você sabe que ele precisa de adaptações, de receber seu material adaptado, né, então, se a gente trabalha em conjunto, é, para proporcionar esse desenvolvimento à sua aprendizagem, né, é muito importante, ele vai ganhar, ele vai aprender, ele vai estar inserido, ele vai estar incluído, que é o mais importante. Então, a pergunta aí, por que que os alunos, por que que os alunos dos anos iniciais não vão receber notebook? É, foi um levantamento que a secretaria fez com a questão dos alunos, tá, tendo mais acesso aos livros didáticos, né, dentro de um programa que nós temos aí, o Mac Days, outra, outra é a questão, quando você manda o arquivo dele em TXT, então, através do Dosvox ou NVDA, ele tem a leitura, né, então ele vai acompanhar o seu conteúdo. Os alunos do ensino inicial, dos anos iniciais, ainda não foi colocado, inserido, mas, segundo a Maria Alice, para o próximo ano, provavelmente eles vão estar recebendo, por quê? Eles podem estar sendo alfabetizados, aí, através de jogos, né, de outras dinâmicas, né, que o professor pode estar utilizando, então, é mais uma questão, assim, de experiência, e atendê-los, né, aos demais agora, mas, por próximo ano, com certeza, eles já vão estar recebendo também. e outra coisa, a princípio, é só para os alunos cegos, né, mas, é, a proposta de se estender também para o aluno de baixa visão, é, mas, ainda é para o próximo, isso é para o próximo ano, é, pode passar. eu acho que já está encerrando, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Então, é, é que eu falo, assim, a pandemia, ela trouxe o lado negativo, né, da gente estar ficando em casa, mas, trouxe uma aproximação muito grande com relação a, esse trabalho, né, online com as escolas, com os professores. Então, para o próximo ano, a gente vai estar, é, fazendo esses encontros, porque, foi uma forma da gente conseguir abranger e, e levar, né, essas informações, é, para a maioria, das escolas, dos educadores, até mesmo, de famílias, que às vezes, não tem, não tem esse conhecimento, outros, às vezes, não tem condição de estar se deslocando, né, até, é, o CAP, que atende o seu aluno, e também deixar, gente, que, é, a função do CAP, da equipe do CAP, quando tem, é, solicitação de uma escola, vamos supor, é, escola de planura, é, está tendo dificuldade com a questão dos professores, orientação, para trabalhar com os alunos, é, que tem escola, às vezes, tem mais de um aluno com, com, com a deficiência, né, né, é, então, quando é solicitado, a equipe do CAP vai até a escola, para estar orientando os professores, não é só aqui dentro de Uberaba, é, tem que estar solicitando via CRE e secretaria, né, vocês passam, é, um e-mail para o SAI, né, responsável da sua, da sua superintendência, e eles encaminham esse pedido para, é, Belo Horizonte e a nossa equipe vai até o local fazer essas orientações, né, e a gente já aproveita, já olha a questão da sala de aula, é, se for necessário, a gente já faz uma pré-avaliação desse aluno, que às vezes a gente não tem, é, é, essa, essa informação, né, eu acredito que todos os CAP sejam, acho que tem a mesma, essa, essa assessoria, porque são documentos que vêm do MEC, né, então de prestar esse suporte, né, para as escolas, para os educadores, para a família, quando a família também tem uma dificuldade em casa, a gente vai até a casa desse aluno para saber como que é a sua vida social ali dentro, né, para fazer as adaptações necessárias, orientações, com a família ali, então isso é, é bastante, assim, é importante, né, e uma coisa que a gente sempre frisa, é, se o aluno não tem o laudo oftalmológico, é, pede para a família providenciar, porque isso é muito importante, é, nós precisamos ter o conhecimento do problema visual do aluno, para que a gente possa fazer as adaptações, fazer a proposta ali, da adaptação do, do, do seu currículo, de acordo com a necessidade dele, porque é muito sério essa questão visual, as vezes a gente recebe aqui, é, já falei isso ontem, é, fonte, olha, fonte 30, mas, da onde você baseou? Ah, não, eu achei que essa é necessária, não, a gente tem que saber a patologia, porque, eu posso comprometer, mais ainda, aquele resíduo que ele tem, então, chegou o aluno para vocês lá, seja qual for a deficiência, solicita o laudo, esteja sempre pautado, porque, uma outra coisa também que tem acontecido bastante, tem famílias que são comprometidas, dependendo do trabalho que você faz, ou se você não atende esse aluno, eles entram na justiça, então, é bom você sempre ter esse respaldo de laudos, de avaliações, das solicitações de materiais, porque, nós temos conhecimento, né, de várias famílias que ingressam na justiça para atendimento, e é de direito, né, então, a gente tem que ter, aí, bastante cuidado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? uma outra coisa que eu queria também aproveitar e falar é com relação, aí, à questão das salas de AI, né, deixar bem claro que a sala de AI, ou sala de recurso, como queira chamar, o aluno vai não para receber o reforço do que o professor da sala regular passou para ele, ele vai para a sala de AI para receber atendimento específicos, né, atividade de estimulação, ver as necessidades que ele precisa para o professor estar orientando o professor do ensino regular e fazer as adaptações necessárias para esse aluno. a gente vê aí muitas visitas nas escolas, nas salas, o aluno indo para a sala para fazer reforço, né, então não é esse o objetivo da sala de recurso ou a sala de AI, tá, então deixar bem claro e essas mesmas atividades que a Andresa passou e sugeriu são atividades que o professor pode estar elaborando, né, tem uma verba que quando você vai montar a sala de recurso, se você coloca lá, você, é para alunos com deficiência visual, alunos com, alunos com deficiência auditiva, então vem jogos específicos para cada deficiência, eles recebem um material muito bom, então está sempre atento aí, porque às vezes a escola recebe, mas esse material não chega até o professor da sala de AI, né, mas sempre vem esses materiais, e se vocês não receberam ou ainda não receberam, faça essa solicitação junto ao MEC, tá? Beatriz, oi, a avaliação funcional da visão é responsabilidade do professor da sala recurso está realizando ou não? Não, a avaliação funcional da visão, ela, ela é feita pelo profissional especializado, né, no caso do CAP, e, e, e o professor da sala de recurso, ele vai receber as orientações de como atender e estimular esse aluno, tá? Tem professores que, às vezes, fez o curso e a gente, e ele tem um professor de fora, vamos supor, lá de Araguari, né, não tem condições, às vezes, da família fazer, trazer ele até nós e o professor tem o curso de avaliação, ele pode estar fazendo essa avaliação e depois passa para nós o que foi observado, é, para ver se, se, se está certo, e até, às vezes, a gente orienta ele fazer a filmagem dessa avaliação, né, porque, mas é muito difícil, não é, nós, já demos bastante curso aí, até hoje, eu ainda não vi um professor da sala de recurso ter segurança de fazer essa avaliação, né, sempre reporta para nós, né, todos, sempre nas conversas aí que a gente tem com os coordenadores dos outros CAPs, todos relatam a mesma, a mesma fala, o professor, às vezes, nos sente segurança, né, e na verdade, você vai adquirir essa segurança conforme você vai fazendo as avaliações, né, as escolas podem estar pedindo esse material, se for para a sala de, de, de recurso de AE, sim, mas, tem que ter o pedido dessa sala, né, da sala de recurso, ele é específico para a sala de recurso. Como faço para ter acesso ao curso, é isso? Deu para mim ver aqui. Ah, como faço para ter acesso ao curso? É, no caso, né, você tem que, é, no caso dos professores, às vezes, até a própria secretaria manda para as escolas, a questão das datas é do curso que vai ter, que os CAPs vão estar dando. Ou, no caso nosso aqui, a gente passa para a CRS, né, e elas fazem o repasse para, para as escolas, onde ela vê que tem, primeiro passo, a gente escolhe essa escola que tem professores de sala de recurso. E, geralmente, isso é feito todo ano, porque, infelizmente, com essa questão da designação, todo ano muda o professor, né, então, sempre temos que estar aí capacitando, então, a preferência para os cursos de início é para os professores da sala de recurso. Então, é sempre estar atento aí com os e-mails, não tem como a gente estar enviando para os professores específicos, porque são tantos, né, e sempre estar cobrando do diretor, porque, às vezes, a gente manda para as escolas, o próprio pessoal do SAI manda para as escolas, mas os diretores não repassam para os professores. E até acompanhar também na rede social, né, a gente coloca, as meninas sempre estão colocando lá, é quando que, é quando vai ter os cursos, e no momento de fazer a inscrição, a gente olha essa questão da ONG, que é a superintendência para a gente estar encaminhando os professores para a sua, para a CRE de jurisdição. Já vou atender a Liliane, tem uma pergunta da Leite. O MEC tem enviado verba para algumas escolas através do PDDE, Interativo Escola Acessível, independentemente de ter sala de recursos. Algumas escolas com matrículas de aluno com deficiência, né, independente de ter sala, tem sido selecionado. Mas, esse material que o MEC está mandando, ele não é específico para a sala de recursos, né, então, é diferenciado. dependendo aí da deficiência do aluno, vem até o teclado adaptado, né, então, assim, não é especificamente, Leite, essa verba. É diferenciado, o material é diferenciado. Liliane? Bom dia. É a respeito desse material ainda, do MEC, como que a escola faz para solicitar? Eu entendi que é para baixa visão e para surdeza, é isso? O material específico? Olha, quando você monta a sala de recursos, lá no CIMAD, você vai fazer, a escola faz a, insere, né, faz o cadastro desse aluno, ela já coloca lá qual é a deficiência que esse aluno tem. e tem que ir um laudo junto, você tem que anexar o laudo. É, e quando a escola tem a sala de IAE, é, você faz essa solicitação, quando é no estado de Minas, né, você encaminha essa solicitação para a secretaria voltada para a área da educação especial. e, e aí, elas, é porque o MEC manda essa verba para a secretaria, e aí ela faz, encaminha esses materiais para a montagem da sala de IAE, mas tem que, quando a escola não tem e tem a demanda, tem que se fazer um projeto, né, e está encaminhando para a superintendência, e a superintendência encaminha para a secretaria, para a montagem dessa sala de recursos. e aí, quando você insere o aluno ali no CIMAD, é, é, quando vem a verba ou vem os materiais, é, a secretaria já sabe que a escola X tem a sala de recursos, então, ela é encarregada de fazer as compras e ela manda o material para lá. No estado de Minas funciona assim. Ah, ok, entendi. De primeiro, de primeiro vinha diretamente ao MEC, agora o MEC repassa a verba e a secretaria de cada estado faz aquisição desse material. Certo, não, é porque na escola que eu estou, já tem a sala de recurso, mas, assim, eu não achei que tinha um material específico, né, que era diferente, assim, além do teclado, algum outro jogo, os tipos de jogos, eu imaginei que fosse assim. É, no caso da deficiência visual, vem jogos, às vezes, em braile, vem quebra-cabeça, já ampliada, atrapitado, para o surdo, vem ali as imagens e vem em libras, né, então, são materiais específicos para essas duas deficiências que eu tenho mais conhecimento, tá? No caso da deficiência física, se o aluno precisa de um teclado adaptado ou de um de um uma adaptação, né, que às vezes ele tem um comprometimento da mão, da motor, então, aí vem também o mouse, né, específico de acordo com a deficiência física dele, mas isso tem que ser especificado junto com o laudo, porque assim, não vem, tá? Entendi, não entendi, muito obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? bom, então, aqui tá tá aqui o último slide, né, ver sem olhar, olhar, olhar não é ver, ver não é olhar, tu que me olhas, eu te vejo, ver é sentir a essência do ser. É uma reflexão que a gente deixa aqui, né, pra todos, né, pra gente tá pensando mais aí no outro, não só na questão aí deficiência, né, mas como como um todo, né, ser mais, ser mais humano, é, enxergar aí, ver as diversidades, né, o respeito de cada um, tentar ajudar naquilo que for necessário, né, e a gente coloca a nossa equipe, né, do CAP Beraba para as demandas, né, as necessidades que houver aí, as dúvidas que tiver, vocês podem estar encaminhando o e-mail pra nós, é, pro próximo ano a gente já vai estar com o nosso telefone funcionando também, né, e depois eu acrescento ele aí no, eu sempre mando e-mail pras escolas, né, pra superintendência, aí eu passo pra vocês também pro próximo ano, é, a gente gosta de estar, assim, bastante em contato, né, com, com, com as escolas, com a, com a família, né, com a, com a equipe do SAI aí, que nos auxilia bastante, tá, então é isso, meu, obrigada e um abraço aí a todos. Andresa, você quer falar? Gostaria de agradecer a participação de todos, né, pelo, troca de experiências, as perguntas, né, como foram repassadas, e deixar à disposição, né, nosso contato, pra qualquer dúvida, a gente está aí pra poder contribuir um pouquinho do que a gente pode estar passando. eu gostaria de agradecer a presença de todos, e parabenizar as palestrantes, a Beatriz e a Andresa, foram dois dias de muito aprendizado, e muita troca de conhecimento, eu gostaria de agradecer, bom dia a todos. Tais, peraí, antes de você encerrar, faz um favor, pede pro pessoal pra abrir as câmeras e tira uma foto pra gente estar colocando no Instagram, e passar também pra secretaria, pra Maria Alice, ela sempre pede pra nós. Tá. A gente pede, né, Beatriz, mas o pessoal tem vergonha, eu pedi a nossa professora Maria de Lourdes pra falar conosco, ela ficou quietinha. Então, quem se sentir à vontade, abrir a câmera. A de Lourdes, nós vamos programar um seminário com ela no próximo ano, gente, ela vai dar o Cisai Verde, vai ser de arrasar. Gente, agora eu sou só espectadora, só assistindo vocês, foram ótimos, adorei. gratidão a todos. Obrigada. Pronto, já tirou, eu tô sem óculos, não tô enxergando direito, gente. Isso, meu, óculos. Tirou, tá isso? Tirei, tô certinho. Quem não assinou a lista de presença, por favor, o link está no chat. Aí nós vamos encaminhar a declaração de participação no e-mail que vocês cadastrarem no formulário. um abraço a todos, né, e a gente programa aí para o próximo ano um encontro novamente. Agradecer aí a Thais, né, a Andres, a equipe aí, pelo excelente trabalho aí desse ano que foi árduo, mas a gente venceu. Graças a Deus. Obrigada a todos. Tchau. Viu, pessoal? Parabéns, vocês são incríveis. Aqui na minha cidade não tem CAP, eu participei da formação do CAP de Goiás com vocês e do Anga dos Reis, de Anga dos Reis. É incrível o trabalho de vocês, parabéns. Qual cidade que você é, Gislaine? São São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo? Ah, tá. É a... Diferente aqui, é bem diferente o sistema aqui, mas parabéns.